Aqui no estúdio, o advogado especialista em segurança e professor de direito penal da Fundação Getúlio Vargas, Rodrigo Costa, e o presidente da OAB do Rio, Vadir Damos. Boa noite, boa noite de novo, doutor Vadir. Vocês escutaram o pronunciamento do ministro da Justiça. Ele propõe leis mais duras e faz referência também à questão dos advogados. O papel dos advogados, que é algo recorrente, advogados que têm carteira da OAB, etc., que têm privilégios, mas que se prestam a esses papéis. Como os senhores veem esse tipo de advogado? Ricardo, olha, há que ficar uma coisa bem clara. Primeiramente, é bom que todos saibam, eu posso afirmar a você que a grande maioria dos advogados está apoiando essa operação, está apoiando essa determinação em desarticular esses bandos que aterrorizam essas comunidades pobres. Advogados que praticam, que se valem dessa conduta, de servirem de pomos-correios, são absolutamente minoritários na nossa profissão. Absolutamente minoritários. E a Ordem dos Advogados do Brasil, quando tem conhecimento de que isso acontece, pune exemplarmente... Já foram punidos vários advogados pela Ordem? Já foram. Todos os casos que não chegaram ao conhecimento, esses advogados, no caso, deixaram de ser advogados. Porque... Perderam a... Não, eles ultrapassaram, como disse o ministro, ultrapassaram a fronteira do exercício profissional e entraram no território do crime. Então, não se conduziram como advogados. Então, já determinei em relação a esse caso que foi noticiado desses três advogados, duas advogadas e um advogado. Já está aberto um procedimento investigativo, processo de natureza ético-disciplinar e comprovado, de fato, terão todas as chances, todos os meios de defesa. E se ficar demonstrado, ficar comprovado que, de fato, serviram, serão punidos e, possivelmente, perderão a inscrição na Ordem. Professor Rodrigo, como o senhor vê essa atuação, vamos dizer, de advogados que se presta a esse papel? Não, eu acho que, inicialmente, como o doutor Vadir falou, não há dúvida que a Ordem já tem um histórico de atuação nesse sentido, do funcionamento do seu tribunal de ética, ao punir os advogados que, de qualquer maneira, transgridem o código de ética da OAB. Então, isso já é praxe na conduta, no dia a dia da Ordem. Então, se esses casos, efetivamente, forem comprovados, além da punição criminal, submetidos ao procedimento administrativo no tribunal de ética, não há dúvida que eles serão presos. Agora, a única preocupação é, com relação à declaração do ministro, o simples fato de você criar uma lei penal mais dura, não significa que você vai conseguir, com isso, resolver a situação. Uma lei penal maior, ou com uma quantidade maior de pena, não necessariamente desestimula a prática de crime. E a gente, no Brasil, tem vários exemplos com relação a isso. O problema é o cumprimento das punições, que a gente vê uma grande quantidade de punições que não são levadas a efeito, porque a polícia não acha as pessoas. Fala assim, 10% dos mandatos sendo cumpridos. É porque a questão é muito mais complexa do que, exclusivamente, se aprovar uma lei mais dura. Por quê? A gente está assistindo, durante essa semana, a coordenação necessária entre várias esferas de poder para a realização desse tipo de operação policial. Isso denota o esforço intergovernamental que está sendo feito para se resolver essa situação. Da mesma maneira, a resolução de uma situação criminal, ela não demanda exclusivamente de uma lei. Você precisa aparelhar a polícia, você precisa ter o judiciário irmanado naquele tipo de atuação, precisa reforçar e permitir a atuação do advogado no exercício do direito de defesa, para que aí sim, diante de todas essas circunstâncias, claro, sem falar na necessidade de políticas sociais que desestimulem esse tipo de prática de crime, para que aí sim você consiga ter objetivos efetivos na diminuição da criminalidade. Não é uma simples lei que vai conseguir. Doutor Valdir, como é que o senhor vê essa proposta do ministro de fazer leis mais rígidas, como ele falou? Olha, toda vez que surge um fato de repercussão, um fato criminoso de repercussão, como é o caso agora, uma operação policial, se fala em leis mais duras. É recorrente. Aliás, aqui no Brasil, o Rodrigo pode me confirmar isso, é especialista na área, mas nos últimos 15 ou 20 anos, o que já foi editado de lei, tipificando, aumentando penas, e nós não vimos o resultado em relação à eficácia. Não há falta de lei no Brasil, há falta de cumprimento da lei. Não é o direito penal que vai resolver essas questões. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o que nós podemos dizer em relação a essa operação? Que lição ela deve nos dar, já que é uma operação de grande magnitude, enfim? Essas comunidades, durante anos, ficaram desassistidas, sem a presença do Estado. E a presença do Estado sempre foi confundida com presença policial. Agora, vão ocupar as favelas. Óbvio que não podem sair dali, mas tem que levar investimentos sociais, tem que levar saneamento básico, tem que levar saúde, tem que levar emprego, tem que levar educação. Doutor Vadia, a gente já volta, só um instante, Rodrigo. Voltamos agora com o repórter Rafael Coimbra, que acompanha ao vivo. Rafael, pelo que você pode perceber, você está achando que vai ter, agora à noite, invasão das forças de segurança do Complexo do Alemão? Olha, aliás, a Polícia Militar, ao longo do dia, afirmou e reafirmou que está pronta para entrar em operação a qualquer momento. Há forças policiais com apoio dos militares. Eles estão cercando o Complexo de Favelas do Alemão para uma operação. A polícia também disse que tem superioridade no caso de um ataque noturno. Eles realmente estão mais preparados, em maior número, com mais armamento. Além disso, contam com o apoio da população, que é importante, porque muitos soldados, muitos policiais estão trabalhando a horas seguidas, a dias seguidos. Estão cansados também, mas eles têm o apoio da população. Eu vi aqui, ao longo do dia, famílias, crianças, tirando foto com os soldados. E eles, então, têm essa superioridade. Agora, à noite, a gente sabe que, independentemente disso, quem perde, além dos bandidos, que estão menos preparados, é a população local, porque, à noite, aumenta o risco de uma bala perdida, de um confronto, onde não é possível identificar direito o alvo. Então, pode ser que a polícia, pensando nisso, apesar da superioridade técnica, ela faça uma opção para um ataque pela manhã e não à noite. Você está vendo alguma movimentação especial ou não? Você está vendo o pessoal mais calmo e já uma possibilidade maior da coisa acontecer mais para amanhã? Ou alguma iniciativa de mediação? Algum outro movimento que você está anotando? É, Lessa. No início da tarde, no início da noite, nós ouvimos tiros, e a gente não sabe se esses tiros foram trocados ali entre traficantes e policiais. Tudo indica que sim. A todo momento, nós imaginávamos que seria o início dessa operação, mas isso não se confirmou. Então, fora isso, o que há é um momento realmente de expectativa para essa operação que pode ser iniciada e deflagrada a qualquer momento. Lessa. Muito obrigado, Rafael. Bom, a gente, nosso tempo já está se esgotando. Essa situação do apoio da população à polícia é algo também inédito, né? Não se viu isso há muito tempo, né, aqui no Rio de Janeiro. Sem dúvida. É uma aspiração, né, de todos que moram aqui no Rio de Janeiro, né? Não só no Rio, não é no Brasil. O Rio é uma cidade, talvez seja a cidade mais querida do Brasil, né? Mesmo quem não mora aqui ama o Rio de Janeiro. E, de fato, é inaceitável que nós tenhamos uma cidade com territórios ocupados que não seja pelo Estado, seja por bando de criminosos. Mas eu acho que a ação policial do Estado não deve parar por aí. Temos as milícias que têm que ser combatidas. Temos a questão da corrupção policial que tem que ser combatida. Temos que fortalecer as ouvidorias na polícia. Temos que ver a remuneração dos policiais, que é incompatível com o desempenho de suas funções. Enfim, há ainda uma caminhada muito longa a ser desenvolvida, trilhada pela segurança pública aqui no Rio. Não, eu concordo que isso realmente é algo inédito e louvo esse tipo de atitude. Espero, sinceramente, que esse tipo de operação inaugure não só uma forma... Ou inaugure, ou continue sendo uma nova forma de atuação da polícia ao recuperar aquele território para a cidade, como que a própria sociedade faça a mesma coisa. Ou seja, acolha aquele território que, durante muito tempo, foi pela própria sociedade renegado e passe a integrar, seja o Complexo do Alemão, seja o Dona Marta, seja qualquer comunidade, como parte integrante daquele bairro, daquela sociedade. Que o Dona Marta seja Botafogo, que o Complexo do Alemão seja a Penha, a Olaria ou qualquer outro bairro ali no seu entorno. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Jornal das Ideias.